Salve, galera! Beleza? Bom, você que deve estar se preparando para a UFR, provavelmente está fazendo as provas anteriores. Então, tirei essa questão aqui da última prova da UFR, no caso 2021, para que a gente possa fazer junto e você ver todo o passo a passo. Vamos à leitura da questão. Olha só. Na figura, há uma circunferência de centro C. Se o ângulo alfa mede π sobre 3 radianos, a razão entre a área do setor circular PCQ e a área do triângulo PCQ é quanto? Bom, a gente vai ter que calcular duas áreas aqui e depois fazer a divisão entre elas. Tudo bem? Bom, então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse ângulo em radianos em graus. Então, está aqui, π sobre 3. O que a gente vai ter, galera? Na hora de transformar de radianos em graus, nós vamos trocar o π por 180 graus. E 180 dividido por 3, teremos que o nosso ângulo é o ângulo de 60 graus. Então, aquele alfa que está aparecendo aqui do lado para você, ele representa em graus 60 graus. Beleza? Tranquilo, então. Vamos lá. Área do setor. Eu vou calcular, portanto, a área do setor PCQ. Tudo bem? Para isso, eu vou fazer o seguinte. A área de todo o círculo que a gente tem aqui do lado é πr². Aí, galera, a gente vai dividir por 360 graus e vai multiplicar por 60 graus. Tudo bem? Por que a gente faz isso? Quando eu divido por 360, eu sei quanto vale a área do setor de 1 grau. Se eu multiplico por 60, eu vou saber quanto vale a área do setor de 60 graus. Uma regra de 3 também poderia ser feita nesse caso, e qualquer outra maneira que você tenha aprendido também é válido aqui. Tudo bem? Então, gente, simplificando aqui, nós teremos o seguinte. O 60 e o 360, simplificados, em cima vai ficar o número 1 e embaixo vai ficar o número 6. Então, a área do setor, nesse caso, é de πr² dividido por 6. Valeu? Agora, nós devemos calcular a área do triângulo. Uma coisa importante que você deve observar. Esse triângulo que está aqui do lado é um triângulo equilátero. Como que a gente sabe? A gente sabe que a medida do lado CP e do lado CQ é a mesma. São os raios. E o ângulo entre eles é de 60 graus. Dessa maneira, os ângulos P e Q também devem ser iguais. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, nós teremos que todos os ângulos desse triângulo também serão 60 graus. Sendo assim, um triângulo equilátero. Beleza? E a área de um triângulo equilátero é L² raiz de 3 sobre 4. L² raiz de 3 sobre 4. Como o lado desse triângulo é o próprio raio, eu estou colocando lá embaixo para vocês a área do triângulo como R² raiz de 3 sobre 4. O que foi pedido para você nessa questão? A razão entre essas áreas. Então, está aqui, gente. Eu vou montar a razão entre elas. Teremos πR² sobre 6 dividido por R² raiz de 3 sobre 4. Divisão de frações. A gente mantém a primeira e multiplica a segunda invertida. Foi o que eu acabei de fazer aqui para vocês. Eu vou simplificar o 4 e o 6. Olha lá. Em cima vai ficar o número 2 e embaixo vai ficar o número 3. Outra coisa, gente. A gente tem a raiz no denominador. Então, em uma situação como essa, a gente vai ter que racionalizar. Então, para racionalizar, a gente vai multiplicar por raiz de 3 embaixo e também multiplicar por raiz de 3 em cima. Dessa forma, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. E vezes o 3 que está lá embaixo, já a gente vai ter 9. E em cima, galera, o que sobrou para nós? Sobrou o 2, o π e o raiz de 3. Levando em consideração que R² é R², a gente também iria simplificar. Dessa forma, procurando aqui a nossa resposta, a gente vai ter como alternativa correta a letra C. Então, está aí, galera, uma questão da UFPR 2021 para você. Tudo bem? Faça bom proveito dessa questão e bons estudos. Grande abraço a todos! Tchau, 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 tchau.